Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2023, dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia do zelador, dia internacional das mulheres e meninas na ciência e dia mundial do enfermo. Peço que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu gostei aqui para qualificar o nosso vídeo. Vamos aos nossos destaques de hoje. Bom, eu quero começar aqui por uma notícia internacional, tá pessoal? O Brasil, sob a gestão do suposto presidente Lula, nomeou a ex-presidente Dilma Rousseff para comandar os BRICS. Daqui a pouquinho eu falo sobre o que é os BRICS. A Dilma Rousseff foi uma presidente deposta do comando do país por crime de responsabilidade. Você lembra bem do caso das pedaladas. Muitos dizem que não era crime, mas o Congresso Nacional considerou e o próprio Supremo Tribunal Federal avalizou o impeachment e o afastamento da Dilma e depois, evidentemente, o seu afastamento definitivo. E agora ela vai assumir a presidência do Banco dos BRICS. São os países em desenvolvimento. Ela foi indicada pelo Lula para o comando do banco, que financia obras de desenvolvimento nos chamados países emergenciais. E os BRICS representam cerca de 65% da expansão do PIB mundial. Outro assunto que nós queremos tratar aqui no vídeo de hoje, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar na última sexta-feira, dia 10, permitindo que os estados voltem a patamares antigos do ICMS na energia elétrica, que foram reduzidos por lei federal do então presidente Jair Bolsonaro em junho do ano passado. Ele argumentou que o texto legal causou prejuízos aos cofres públicos estaduais. Ele não pensa no prejuízo que causava as finanças pessoais, a situação financeira de cada cidadão que agora vai ter que voltar a pagar a energia elétrica com preços mais elevados, preços, aliás, aqui no estado do Piauí, por exemplo, um dos maiores do Brasil, com 31% do imposto incidindo sobre a tarifa de energia elétrica. Daqui a pouco a gente vai saber realmente qual o tamanho do impacto disso na economia de cada um de nós. Bom, não poderia deixar de tratar nesse vídeo sobre a viagem do Lula aos Estados Unidos. Ele foi lá para se reunir com o Biden, a fim de, Joe Biden, presidente americano, a fim de tratar sobre um fundo especial ou uma política de apoio para a preservação da floresta amazônica. Mas só que o Lula, como sempre, ele colocou, meteu os pés pelas mãos e passou a atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não esquece do Bolsonaro a hora nenhuma, né? A conversa entre os dois presidentes foi no salão oval da Casa Branca, nos Estados Unidos, e o Lula disse para o Biden o seguinte, nos últimos anos a Amazônia foi invadida pela irracionalidade política e irracionalidade humana, porque nós tivemos um presidente que mandava desmatar, mandava garimpo entrar nas áreas indígenas, disse ele. Ele não citou o nome do Bolsonaro e também não precisava, não é? Só que o Lula esqueceu de dizer que os crimes ambientais praticados nas gestões do PT foram realmente crimes ambientais. Foram coisas tão absurdas que a própria então ministra do meio ambiente, a senhora Marina Silva, não apenas pediu demissão do governo, como também pediu para sair do partido dos trabalhadores, que é o partido do Meliante de Garanhuns. Bom, não estou aqui querendo justificar absolutamente nada e nem teria porquê, eu só acho que não faz sentido um presidente da República, de uma nação como o Brasil, ir para um encontro com o presidente da nação mais poderosa do mundo para ficar falando que o ex-presidente, isso de maneira leviana, mandava desmatar, porque não existe, não há indicações, não há indícios de que o Bolsonaro em algum momento tenha mandado desmatar coisa nenhuma e é apenas uma falta do que fazer, é apenas uma política de perseguição e de tentativa que o PT faz desesperada de acabar com a reputação dos outros, de assassinar com a reputação dos outros. Agora, o Lula foi recebido nos Estados Unidos por um coro de descontentes brasileiros, pessoas que residem naquele país e que o recepcionaram, onde ele passava havia faixas e cartazes de brasileiros dizendo que ele era uma pessoa mal-vinda naquele país, que ele deveria estar, na verdade, na cadeia, que o seu lugar de direito é a cadeia e, evidentemente, mencionando os atos de corrupção que foram praticados em gestões anteriores do próprio PT. Bom, eu quero trazer aqui também para o estado do Piauí, como sempre a gente faz nos nossos vídeos. Eu vou falar aqui um pouco sobre o nosso estado do Piauí no diário oficial do dia 1º de fevereiro, diário oficial aqui do estado, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Franz S. Silva, do PT. Aqui é tudo dominado, tá, pessoal? Não se espante, porque aqui no Piauí é tudo dominado. Assinou a nomeação de milhares de novos comissionados. Ele havia demitido 3.500 comissionados que foram colocados pelo ex-presidente temista, Oclito Sampaio, e agora está colocando os seus comissionados. Esses comissionados, eles não têm a obrigação nenhuma de dar expediente, de prestar serviço nenhum. Muitos deles voltaram para a folha de pagamento e aquela exoneração que nós vimos foi apenas um teatro para a mídia a fim, exatamente, de fazer uma peneira, né? Tirar os que, de fato, eram mais ligados ao Sr. Temístocles e colocar aqueles que o Temístocles colocava para ajudar também na política do PT. E, para finalizar o nosso vídeo, falar aqui sobre as viaturas lilais da Polícia Civil do Estado do Piauí em defesa da segurança da mulher. Segundo o discurso do grande Chico Lucas, que é o nosso secretário de Segurança aqui do Estado, quem critica as viaturas lilais é um ignorante que quer perpetuar o machismo estrutural. Essa coisa parece tanto com o PT, né, que chega a soar ridícula. Quem é que está querendo perpetuar coisa nenhuma e o que é que a cor de uma viatura vai mudar na política de segurança em defesa da mulher? Não muda absolutamente nada. A cor de uma viatura não traz segurança nenhuma para a mulher. O que traz segurança seriam políticas de inteligência, seriam políticas sociais, seriam políticas culturais do próprio governo. Não apenas a segurança pública, não apenas a repressão. O que ele teria que fazer era se cercar de pessoas competentes e usar um pouco da competência que ele diz ter, né, o seu Chico Lucas. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Peço que você deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, além da notícia. Tchau, 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 tchau.